Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa 29ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Temos o coro de quatro diretores, portanto, há de deliberar. O diretor jurado se encontra em férias. Temos para aprovação as atas da 28ª Reunião Público Ordinária e da 2ª Reunião Público Ordinária. Em dado, os diretores têm alguma observação com relação às duas atas? Não tendo, considero aprovada, então, a ata da 28ª Reunião Público Ordinária e da 2ª Reunião Público Extraordinária de 2017. Solicito, então, ao secretário que anuncia a sequência para o momento de liberar os itens da pauta e já chama o primeiro item. Bom dia a todos os presentes. Alerto inicialmente que foram retirados de pauta os itens 4 e 30, que foram destacados do bloco os itens 17, 18, 24, 25 e 27. Os itens serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, quais sejam os itens de 10 a 35, com exceção dos que foram retirados de pauta ou destacados. Na sequência, os itens 7, 9, 17, 18, 27, 1. Depois retornaremos à ordem normal da pauta e, ao final, os itens 24 e 25, que foram destacados também. Dessa forma, eu submeto a deliberação da diretoria, os itens que compõem o bloco, informando que as minutas estão em nosso site desde a última quinta-feira. Em primeiro lugar, indago se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco. Diretor-geral, eu gostaria de fazer um pequeno destaque no item 28, para ajustar o erro material no dispositivo, onde se lê o despacho número 55 de 2017. Na verdade, deveria ser lido o despacho 202 de 2013. Então, já foi corrigido? Se o senhor permitir, a íntegra do dispositivo é, diante do exposto que consta no processo 48.500.0035.19, de 2016, dígito 19, voto por conhecer do pedido interposto pelo Grupo CPFL, pela prorrogação, até 31 de dezembro de 2017, do acordo de cooperação para a gestão vigente, que teve a respectiva anuência concedida pelo despacho, aí sim, 202 de 27 de janeiro de 2013, para o numérito dar-lhe provimento. Ok, então, feita essa pequena retificação do erro material, não há necessidade de destacá-lo, foi lida, então, a decisão como fica com a retificação. Portanto, em votação, o bloco compreendido, então, dos itens 10 a 35, exceto o que foi retirado de pauta de número 30 e os que foram destacados, são os itens 17, 18, 24, 25 e 27. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. Item de...